Olá pessoas, dia, tarde e noite. Mais um vídeo no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai, o vídeo de hoje é um AF, AF de anime, enfim, aforismo filosófico. Ou aforismo filosófico. Aforismo, aforismo filosófico, tanto mais. Tô cansado, não sei se eu vou pensar direito nessa vez, tô exausto, tô morrendo de sono, vou dormir aqui. Dei uma relaxada, pisquei o olho. Ah, dá uma piscada assim, tipo, vou dormir na cadeira, droga, decorar a facial por cara de CF. Acordei, eu tô bem zonzo. Mas bora lá então, só pra cargo de consciência. O AF da vez é esse aqui, vou gravar... Cortar a bicam rapidão, tá? S, anime, Bleach. Bleach, episódio 5, assim, Bleach, última temporada, que é a temporada do... dos Quinces, né? Eu esqueci o nome do Bleach, é Ketsetsu-tan. É Senen Kensenhen. Ketsetsu-betsu-tan. Ketsu-betsu-tan, sei lá. E essa imagem aqui é a imagem final do episódio, porque a frase que eu peguei é a frase de preview do próximo episódio. Sabe aquela frase que é, tipo, dois segundinhos depois que o episódio acaba? Depois que faz a ending e tal, só pra mostrar uma fotinha bonita e colorir a fotinha bonita e mostrar o preview do próximo episódio. Então, eu peguei duas frases de Bleach, de acordo com o tal momento, pelo menos, que eu achei mais relevantes, porque as outras são ok, né? Não faz sentido pegar. Mas essas duas eu achei bonitas pra trazer, pra fazer a F, tá? Como eu não sei qual personagem que tá falando de verdade a frase, porque cada frase lida por um personagem. Como eu não consegui identificar qual personagem era que tava falando a frase, eu não queria errar e fazer errado, eu vou jogar no genérico, tá? O genérico é o narrador. Eu vou dizer que o narrador é que diz a frase, mas, na verdade, é um personagem de Bleach, um dos Seiyus, né? Um dos dupladores. E eu, por não ser uma pessoa lá muito boa, se vocês souberem e falarem, nossa, esse aqui é do tal personagem em tal momento, pode ser vilão ou pode ser mocinho, não dá pra saber, né? Aí me fala. Aí, se você acertar, e eu não sei se você acertar, mas eu mudo o nome do título do vídeo pro nome do personagem, não o narrador mais genérico. Apesar de que se eu fizer isso e você estiver errado, aí eu vou estar errado junto. Né? Porque, eu não sei, eu realmente não peguei a voz da galera pra entender quem era, que tava narrando o preview, né? Mas esse preview do episódio 5, e depois do episódio outro que eu peguei também, esse aqui é do 5 só, tá? Eu vou pegar a seguinte frase, que é a frase final mesmo do episódio pro próximo episódio, que é assim, ó. Não há diferença entre viver e receber permissão para viver. Assim como não há diferença entre morrer e ser morto. É a frase... Você pode pensar. Você vai debater com essa porra? Perdão, sou muito boca suja. Bem. O foco aqui é a não diferença. É a igualdade ou é a mesma instância de compreensão? Se não há diferença entre viver e receber permissão para viver, quer dizer que, seja você alguém submisso a uma hierarquia, ou seja alguém que tem a vida sob o seu próprio controle, espontaneamente, quer dizer que você tá permitido pela sua existência a existir, tá? Então não tem como alguém comandar a sua vida. Assim como você também não pode comandar a sua vida em última instância, talvez. Talvez. mas quando você está vivo, você está vivo e ponto final. O ponto é esse. Você está vivo. Não tem que questionar, não tem que submeter, não tem que pedir permissão para ninguém. Ou no caso, não há diferença entre viver e receber permissão para viver. No caso, sim. Estou lhe errado a frase. Estou falando que estou com sono? Começando de novo. Então, a diferença entre estar vivo e alguém permitir que você esteja vivo é igual. Então, a entidade que permite que você está vivo é a sua própria vida. Você está como um aeronete, um bonequinho, sendo controlado por alguém que permite a sua vida. Ou talvez você não tenha nenhuma corda, nenhum controlador. Mesmo assim, a sua vida não sendo controlada é equivalente a alguém permitindo que você viva. No seguinte sentido. pai e mãe. Vamos no pai e mãe. Pai e mãe, tem um filho, nasce um menino, não aborta, mas nasce. Aí, num belo dia, eles olham para um moleque de dois anos, ou dois meses, melhor, dois meses. Dois meses de vida e olham assim, vou permitir que você fique vivo, vou cuidar de você, vou alimentar você, você vai querer ser saudável. E aí, pronto. Você tem a vida permitida. Permitida por quê? Porque seu pai e sua mãe escolheram deixar você vivo. Podiam te matar. Como te matar com dois meses? Do jeito que eles quisessem. Queimado, afogado, esfaqueado, asfixiado, não sei, né? Tem N modo de matar um bebê. Não que eu vou matar alguém em um bebê e não que eu esteja sugerindo que vocês matem bebês. Mas entender a lógica, né? Então, você tem permissão. Permissão de quem? Da entidade mais poderosa. A entidade mais poderosa é aquele que está acima da hierarquia. Quando você pensa num ambiente, no mundo é natural mesmo. Você é permitida para ficar vivo pela água, permitida ficar vivo pelo alimento, permitida ficar vivo pelo vento, pela tempestade, pelo fogo, pelos animais selvagens, permitido pelas bactérias, permitido pelo próprio cosmos e o sol. Toda circunstância, todo o contexto que mantém você vivo, permite que você esteja vivo. Quando ele parar de permitir, você morre. Assim, não sobra nada. Ah, o meio ambiente realmente tem um vulcão ali. Eu moro na beira de um vulcão, estou me alimentando ali e do nada o vulcão entra em erupção. E eu morro. Porque o ambiente não permite mais que eu esteja vivo. Ah, não, aconteceu um tsunami. Eu morro. O ambiente não permite que eu esteja vivo. Ah, um animal selvagem me degolou e me matou. Eu morro. Porque o ambiente não permite que eu esteja vivo. Ah, um outro ser humano que tem raiva de mim porque eu peguei a mulher dele e a mulher traiu ele comigo. Tem raiva de mim e me mata. Mesma coisa. O meio ambiente, a sociedade, no caso agora, né? A entidade que vive no meio ambiente, que é a entidade humana, a espécie humana, dentre as quais as que tem vontade, raiva, ódio, rancor e ganância, porque acho que possui a namorada e não pode ser traído, porque corno é violência contra a honra do cara. Aí o cara que ficou com a honra maculada te mata. E é a mesma coisa. A permissão para viver foi roubada, retirada. Então, não tem diferença entre você respirar agora, nesse ato de instante, respirar é o ar permitir que você esteja respirando. Então, está permitindo que você seja um ser vivo. O ser vivo é uma coisa delicada, como um cristal de gelo a 0,1 graus centígrados. Lembrando que o gelo derrete a 0 graus. 0,1 menos 1 graus centígrados é o limite do limite para ele virar 0 graus. Se ele esquentar mais um pouquinho, ele vira 0. Se esquentar mais um pouquinho, derrete. Então, essa é a sutileza, essa é a fragilidade do indivíduo. O indivíduo é uma coisa muito efêmera. E não só o indivíduo humano, tudo que é vivo no mundo é assim. Você pode pensar, nossa, a vida é mágica, é resiliente, vive bilhões de anos no planeta, em catástrofe, em cemocatástrofe, o meteoro, crise climática. Não, a vida é frágil. O que vive é a molécula orgânica que não é viva, mas mantém o seu comportamento chamado DNA por algum motivo. E ela é extremamente frágil. Qualquer coisa quebra a molécula orgânica, qualquer coisa mata a bactéria, qualquer coisa mata o vírus, qualquer coisa mata o fungo, qualquer coisa mata o ser multicelular, pluricelular. Complexo, tá? Incluindo esses cachorros do lazarento que eu não calo a boca. É, no lado ali. E tem cachorro pra cacete no meu vizinho agora. Tem cachorro lá, tinha um grande, cadilatinha pra caramba, chato pra cacete, que ficava no vizinho mais longe, né? Aí tem um aqui, tem um ali, tá cheio de cachorro. Tô pirando aqui. Enfim. Dentro do modo, o ponto é esse. A fragilidade da vida é absurda. Pensa em um fio de aranha, da telha de aranha. Pensa na força que você exerce na telha de aranha com o dedo. Ela aguenta? Quanto de força você precisa fazer pra arrebentar o fio? Depende da aranha, depende do fio, né? Mas, em tese, essa é a resistência da vida. É uma linha, fina, efêmera e breve, que qualquer força média ou baixa já elimina ela e deixa ela completamente à deriva, à mercê da realidade. Aí continua a frase, porque ela é dividida em duas partes, e é assim. Assim como não há diferença entre morrer e ser morto. Não há diferença entre estar vivo e permitirem que você esteja vivo, porque a benção da natureza, a benção de Deus, a benção da sociedade, não sei quem, permite que você esteja vivo? Lógico que é uma soma de forças, né? Porque não é só a sociedade que permite, a sociedade permite também. Mas a natureza fora da sociedade no sentido de espécie, né? A natureza é aquilo que é matéria, é matéria inerte. E a natureza humana é seres humanos, bípedes, que fazem comunicação, sociedade e outras coisas, né? Então separa por um período de tempo aí, por uns minutos, o que é um ser humano e a natureza. Então ambos permitem na sua própria escala de força a sua vida. E a sua vida não tem diferença entre a permissão dos humanos e da natureza e a própria vida. Elas são iguais, equivalentes. E aí a outra metade é a seguinte, assim como não há diferença entre morrer, entre falir, entre... a sua vida. Comer raiz pelo lado errado, né? Ao contrário, né? Comer... Eu esqueci a frase, como é que era a frase? Era comer capim pela raiz, é. Comer capim pela raiz, que é estar debaixo da terra. O que era essa frase? Bater as botas, entre outras metáforas aí de morte, né? De morte. Então não tem diferença entre morte e ser morto, porque toda vez que você morre, você é morto. Ah, eu morri asfixiado, você foi morto pelo ar, gás carbônico. Ou estrangulamento, a falta de oxigênio. Ou enforcamento, por motivo da corda também, mas enfim. Ah, eu fui morto por tiro de revólver. Perfuração, ensangramento e hemorragia e talvez órgão vital que entrou em colapso. Pronto, morreu. Morri porque caí de paraquedas. Sem paraquedas. Caí de paraquedas, sem paraquedas, né? Pulei de um avião sem paraquedas e me estatelei no chão depois de uma bela queda e morri, né? No caso, virei panqueca. Você foi morto. Morto por o quê? Pela gravidade. Então o ponto é, não tem diferença entre morte e assassinato. Toda vez que você morre, é um assassinato. Quem é o responsável pelo assassinato varia e tem nomes diferentes. Pode ser o predador natural, a águia, a coruja. A gente não é assassinado por corujas, mas enfim. Pode ser o leão, o tigre, a onça, o que mais? Pode matar o escorpião, a aranha, cobra, o tubarão, a orca. Quem sabe a orca coma você. Você pode morrer por algum tipo de animal que mate você. Dragão de Komodo, pode ser também. Hipopótamo, hipopótamo mata legal. Bacana. A elefante, pode matar também. Então morreu. Aí não tem diferença entre morrer e ser morto. Ah não, eu não morri porque um animal me matou. Quem me matou foi um ser humano. Ah, um ser humano é animal. Então um animal te matou. Por qual motivo te matou? Não interessa. Morreu, matou, assassinato. E aí é tipo assassinato no crime, no crime mesmo. É legalidade humana na veia, onde o criminoso pode ser punido e preso pela sua morte. Ah não, quem me matou não foi o indivíduo, foi a ferramenta que ele utilizou. Ele me matou a facada, então a faca te matou. Ah, ele utilizou um revólver, então a bala te matou. Ah, ele utilizou o carro, então o carro te matou. Atropelamento. Então não tem diferença. Mesmo o carro pilotado ou não por alguém é a ferramenta que te matou. Então não tem diferença entre morrer e ser morto. porque a morte é ser morto. É óbvio, toda vez que você morre alguém te matou. Ah, mas eu morri de velhice. A vida te matou. A falibilidade do seu DNA que não é eterno e entra em decadência e envelhece o corpo e para de replicar e tem câncer e outras mutações e entra em colapso devido a desgaste corporal que te matou. Ah, mas eu fiz sono criogênico e fiquei preso por milênios de anos e não morri. Aí você tem uma vida longa. Mas se você não for ressuscitado você está morto. Digamos que você nunca mais crie consciência do coma. Então o seu corpo vai entrar em um sono eterno. Um sono eterno é morte, tá? É equivalente à morte. Então a morte foi a tentativa de eternidade. A sua tentativa de ter uma vida eterna te matou. E você morreu. Então não tem diferença entre morrer e ser morto. É surreal. Ah, mas eu acredito em Deus então Deus te matou. Ah, eu acredito no demônio então o demônio te matou. Entendeu? Ah, eu acredito em vampiro vampiro te matou. Você escolhe aí. Claro que você não vai poder voltar para a vida e falar quem te matou. Quem vai falar? Esse é o investigador, o detetive. Não, obviamente. Porque se você tiver morrido geralmente você não se comunica. Se você se comunicar você pode falar. Mas enfim, outras histórias. De todo modo a lógica dessa frase é uma lógica muito, muito simples. Mas é divertida. É mais pela diversão porque eu percebi que ela é simples agora. superestimada a frase. Pode ser o caso. Mas não há diferença entre viver e permissão para viver. Ou seja, toda vez que você vive alguém te garante que você está vivo. Quem te garante que eu estou vivo agora? A comida, o ar, a sociedade, o mundo, o Napoleão, não sei, todo mundo que viveu no mundo já. Garante minha vida agora. Porque é uma cadeia de teia de relações. É complexa e interconectada. E ao mesmo tempo toda vez que eu morro quem me mata é exatamente a mesma pessoa que me deixou vivo. Então a teia de relações que me mantém vivo é a teia de relações que me deixa morto. Claro que o conceito morte e vida é completamente surreal. Ainda mais em Bleach que são Shinigamis. Como é que um Shinigami morre? Faz o mínimo sentido. Um Shinigami já está morto. Ele é um deus da morte. Deus da morte é uma alma. Alma não é corpo. Como é que se destrói uma alma? Claro que Bleach é fantasia, mas não faz sentido nenhum você matar um Shinigami. Eles morrem muito, aliás, nessa saga aqui nova está morrendo a rodo. De todo modo, o que acontece depois que um Shinigami morre? Sei lá, vira Heiatsu, vira energia na Sereitei? Vai virar combustível para as plantinhas da Sereitei? Não sei, cara. Não tem como decompor com bactéria um general Shinigami morto no mundo de Shinigamis. Eu nunca vi micro-organismo comer um Shinigami. Se ali é Shinigami eu não sei nem se é enterrado e apodrece, por acaso? Eu não sei. São perguntas que não é respondida no anime, né? Porque o criador não é criativo. O criador é meio de boas. Mas são perguntas interessantes de se fazer. Será que um Shinigami apodrece? Não sei. Depende. Geralmente cremon eles parecem. Tenho certeza. Aí é outras piadas. Aí falam de rola. Também rola a mesma coisa. É entidade espiritual. Não é ser humano. Não é carne e osso. Cacete. Tanto é que é a morada das almas. A sereiteia é a morada das almas. São almas. Não matérias. Né? Né? É complicado. E, enfim. É muito... Se for falar de Bleach aqui você vai ficar vendo incongruência e inconsistência na obra até amanhã. Então deixa pra lá. Mas voltando pra frase e terminando. A frase é bastante instigante porque ela é extremamente simples, cara. E eu não percebi que ela era tão simples. Mas ela é redundante, tá? E é por isso que eu não tinha pego tantas frases de Bleach, né? E de tudo modo no momento que eu vi o anime eu achei bonita. Então não há diferença entre viver e receber permissão pra viver. Ou seja, hierarquia. Hierarquia, sociedade, mundo, não interessa. Não há diferença entre morrer e ser morto. Ou seja, hierarquia de novo. Se você morre, você é morto. A morte é ser morto por alguma coisa. Ponto final. E eu enrolei por... 16 minutos. Nossa! Agora você morreu 16 minutos. Eu matei você 16 minutos por causa de 17. Tirei 17 minutos da tua vida falando nada. Olha que legal. Acabei de matar por 17 minutos. Foda, hein? Sou foda. Sou shirigami. É a lógica essa. Grato pela presença de pessoas e até a próxima aí de um AF de Star Wars ou de anime. Valeu aí e até a próxima. Obrigadão. Até mais. É, porque não ganhou errado. Pera aí. É, é, é. É, é.